Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas, ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Este casal é muito especial para nós, porque nós vamos convidar os palestrantes que vão nos ensinar, nos motivar. E este casal é muito especial para nós, porque nós estávamos juntos desde o começo. E eles persistiram, não só quando os grupos eram tão grandes e quando havia muito mais dinheiro, mas eles continuaram, porque nos momentos difíceis é que existe a prova daquelas pessoas realmente que são resistentes, que são persistentes, que continuam, que sabem lutar pelos seus sonhos. Ela é uma pessoa muito querida para nós, muito querida para mim, pequenininha, mas com um coração muito grande. A gente tem muito carinho e sabemos que vai ser muito gostoso eles compartilharem conosco a experiência de vida. Eles já caminharam um pouco mais do que o Sérgio e eu. Eles já têm uma maturidade maior, já têm mais experiências do que nós e nós sabemos que vamos aprender muito nesta tarde. Pois é, às vezes é um pouco difícil ouvir, para nós eles são colegas de trabalho, para muitos de vocês são pais no negócio. E às vezes é muito difícil ficar ouvindo pai, né? Então vocês não conversem do lado, não mastiguem chiclete, não atendam o telefone, prestem atenção no que os pais vão falar. E aqueles que eles não são pais vão prestar atenção, porque eles têm experiência. E vamos recebê-los de uma forma que a gente recebe o estrangeiro. Então me ajudem a receber, casal executivo diamante, Henrique Marlene Almeida! Ok, é um prazer falar com vocês, foi uma oportunidade realmente que ele não viesse. E faz tempo que a gente não faz nenhum seminário para o grupo. Então estamos muito contentes de poder conversar com vocês e contar um pouco da nossa história, que é o que nós vamos falar na primeira parte, nós vamos falar da nossa história de vida e por que nós resolvemos fazer a Amway. E eu gostaria de começar dizendo que há um autor que explica que há oito motivos pelos quais as pessoas fariam um negócio. seja qual for. Os oito motivos são, os oito fatores. Liberdade financeira, ter um negócio próprio, mais tempo livre, desenvolvimento pessoal, ajudar a outras pessoas, conhecer gente nova, aposentadoria precoce e deixar uma herança. Cada um de nós tem um ou mais desses motivos, não é? Mais importante um, menos o outro, às vezes combinamos dois ou três. E cada pessoa tem motivos diferentes. Quer dizer, eu tinha os meus motivos, a Marlene tinha os dela. Nem sempre idênticos, às vezes parecidos. E as pessoas são assim, cada um tem um motivo diferente. E uma das coisas importantes desse negócio é a gente entender isso e respeitar as necessidades de cada um. A gente tem, às vezes, a precipitação de imaginar que a outra pessoa gostaria de fazer esse negócio pelas mesmas razões que nós gostaríamos. Não, são razões diferentes. E por que essas razões são diferentes? Por que eu penso diferente da Marlene e cada um de nós pensa um pouco diferente? Porque nós temos origem diferente. Nós temos experiências diferentes. Nós vivemos situações diferentes. E nós vamos justamente falar o quê? Nós vamos contar a nossa origem e vamos contar as nossas experiências para que vocês entendam um pouco por que nós optamos pelo que optamos e por que nós fizemos a Amway. Por exemplo, eu, pessoalmente, entrei na Amway muito mais pela possibilidade de ter tempo livre mais do que pela liberdade financeira. Na minha cabeça, naquela ocasião, eu achava que eu ganhava bem. Mas eu não tinha tempo livre para nada. Mas isso daí eu vou contar mais tarde para vocês. Nós voltamos a isso. O que eu queria dizer agora é dizer, a dar a nossa origem, como é que nós começamos. Eu, os dois, né, vimos de família classe média para baixa, digamos assim. Meu pai era dono de um barzinho. Eu nasci quando ele tinha 57 anos. Quer dizer que escapei, né, do controle lá. E quando ele tinha 13 anos de idade, o barzinho que ele tinha foi tirado, porque era a administração do governo brasileiro, que passou dos ingleses para os brasileiros, eles tiraram. Então nós ficamos sem renda. E meu pai, a casa era alugada, não tínhamos renda nenhuma. E eu, então, dos 13 anos, mais ou menos, fiz de todas as atividades razoáveis que vocês possam imaginar. Vender cesta de Natal, vender régua paralela, vender parafuso, ajudar em escritório, dar meu irmão. O que fosse necessário para que sobrevive. E, aos 18 anos, meu pai faleceu. Eu morava no Brás nessa ocasião, né, e uma casa de 5 metros de frente. Eu digo isso porque ela morava numa casa de 4 metros de frente. Mentira. Já vai começar que ele me põe em baixo. Então, Brás sempre foi melhor que Belém. E aí o que aconteceu? Em termos de renda, não existia nenhuma. Era uma forma de tentar conseguir alguma coisa e sobreviver. E eu fiz vestibular e entrei na Politécnica. E na Politécnica não se paga. Mas, mesmo assim, eu não tinha dinheiro, por exemplo, para o transporte. Então eu ia a pé da minha casa no Brás, até a Politécnica, com frequência, 4 quilômetros, e voltava, às vezes correndo. Então a gente fica em forma, né, tem a forma positiva de ver isso. E eu fiz o CPUR, então às vezes eu usava a farda do CPUR, porque quem usava a farda não pagava transporte, ônibus e nada. Aí eu chegava na escola, ia no banheiro, trocava a roupa, pinha a farda numa maletinha, e aí eu assistia às aulas normais. O fato é que eu fiz a Politécnica, também fazendo todas as coisas, vendi revistinha, fiz tradução, francês, fiz desenhos, dei aula de português no cursinho, aula de química. Escolham e eu fiz. Ou quase tudo, também nem tudo, né. E aí me formei, e a ascensão social, digamos, que nós tivemos a oportunidade de ter, se deveu ao estudo e ao trabalho. Porque aí eu me formei, ganhei uma bolsa de estudos, fomos para os Estados Unidos, aí estudei mestrado, doutorado, aí voltei, virei professor, trabalhar numa empresa que trabalhava para o governo do estado de São Paulo, e aí depois virei consultor, virei executivo, virei dono de negócios, etc., e prossegui a vida desse modo. Bom, ele falou da minha casa que tinha quatro metros. É porque existe uma rivalidade entre Belém, Belenzinho e Moca, e Brás. Ele era do Brás, e eu era do Belenzinho, por isso que ele brincou isso. Mas, na verdade, o meu pai também se formou advogado quando já éramos grandes, eu e meu irmão, ele começou a estudar depois para ter uma renda. E, quando eu casei, eu tinha 17 anos e não tinha faculdade. Isso mexeu muito comigo, porque era sempre assim, as meninas, as minhas filhas, muito inteligentes, então todo mundo dizia, puxou o pai. Tudo era assim, nossa, elas entraram na faculdade em quarto lugar, puxou o pai. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu comecei a ficar muito tímida, muito retraída, até que eu falei, não, não vai puxar só o pai. Aí eu resolvi fazer faculdade de Direito à noite. Então o Henrique já era um auto-executivo do Grupo Itaú, ele vinha com o motorista para casa, pegava o carro, eu fazia sanduíche para ele, de bife à milanesa, e a gente saía correndo, e ele me levava na faculdade, que era em Osasco. E eu fiz a faculdade lá em Osasco. Só para poder também achar que as meninas também puxavam a mãe, não só o pai. E com isso também estudei, eu levava as meninas no conservatório para estudar piano, comecei a voltar, porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu já tocava piano, já era quase professora de piano, mas aí a gente teve que trancar, porque eu fui com ele, casamos e fui para os Estados Unidos. E aí resolvi voltar a estudar, estudei, me formei professora, me formei concertista, e hoje eu estou muito feliz que a minha professora está aqui. Uma salva de palmas para a Neide. Obrigada. Eu fiquei emocionada de ver a Neide aqui, porque ela foi professora das meninas, e depois foi minha professora, e eu me formei concertista. E assim foi. A nossa vida não foi muito fácil. Lá nos Estados Unidos, eu passei fome mesmo, dizendo a verdade nua e crua, passei fome, porque o Henrique ganhava 240 dólares, e não dava, porque só o aluguel era 90 dólares da casa, que a gente estava na universidade lá de Stanford, era 90 dólares de faculdade, e eu comecei a trabalhar como babysitter. Depois eu fui trabalhar em uma loja, fazendo pacotes, aí fui trabalhar no café da universidade, servindo café com leite e sorvete para os estudantes. Então, quando as pessoas falam para a gente assim, ah, mas para você foi fácil, é porque ninguém sabe o que a gente já passou, o que foi a nossa vida. A nossa vida foi muito maravilhosa em termos de marido e mulher, porque nós somos casados há 48 anos, somos superfelizes. E eu quero dizer que eu sou companheira do Henrique nesse negócio, eu não faço competição com ele, eu sou companheira, eu trabalho com ele paralelamente. Outro dia, uma das meninas, uma das minhas filhas aí falaram, minhas filhas adotivas aqui falaram, mami, quando você mostrar o plano na Open, eu também vou mostrar. Então, por quê? Porque eu não tenho vontade de mostrar o plano na Open. Porque eu trabalho atrás com o Henrique. Então, muitas coisas que acontecem, muitas decisões, nós fazemos a dois. Então, eu não preciso ir lá na Open e mostrar o plano, eu mostro atrás. Eu faço atrás as coisas. Então, eu queria dizer, deixar claro por que eu não mostro o plano na Open. É por isso, porque eu tenho muito trabalho atrás com ele. Então, nós crescemos muito juntos, fizemos muito trabalho, e é isso que a gente tem feito. O Henrique foi diretor de banco, foi executivo, mas a gente sempre viveu a nossa origem. A gente nunca foi de nariz empinado. Então, eu me lembro que eu morava em frente ao Parque Ibirapuera, quem conhece São Paulo, eu morava em frente ao Parque Ibirapuera. Essa casa depois ficou para a Rosana, minha filha, que foi embora para os Estados Unidos, que foi realizar um sonho dela, porque ela é americana, e ela, quando a minha neta menor foi assaltada, ela falou, mãe, acabou, eu vou embora. E ela foi para os Estados Unidos, e já está há mais de 10 anos, e realizou o sonho dela de morar lá. Então, essa casa foi nossa, foi da Rosana, e foi da Denise. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente morava em frente ao Parque Ibirapuera, e o Henrique ia aos sábados à tarde, ou então de domingo, jogar bola no parque. Então, ele jogava com aquele pessoal assim, bem, sabe, rampeiro, e minha mãe falava, ai, filha, teu marido, sabe como é mãe antiga? Agora eu sou a mãe antiga, mas eu sou mais moderna, do que a minha mãe. A minha mãe falava, ai, filha, teu marido, ir lá no Ibirapuera, jogar bola, e falar, o que é que tem, mãe? Não tem problema. E assim foi a nossa vida. Sempre subindo, com muita humildade, e eu acho que foi isso que fez com que a gente conquistasse o nosso pessoal, não é, Bem? Aos 17. Eu tinha 17 anos, quando meus pais me emanciparam, pouco antes dele falecer, que eu podia assumir a responsabilidade de uma oficina de tornearia, em que eu era um dos torneiros mecânicos, então trabalhei muito também como torneiro. E essa empresa durou pouco tempo, por várias limitações. Aí fomos para os Estados Unidos, e quando eu voltei, meus irmãos que trabalhavam com parafuso, sugeriram que eu começasse uma empresa nova. Então eu era já dois mestrados, economia, engenharia, caminho, doutorado, assessor de empresas, executivo, etc. E eu comprei, em prestações, porque não tinha dinheiro, uma máquina de fazer rosca. Então eu trabalhava das oito às nove da noite, depois que terminava o expediente do trabalho e todas as coisas, até meia-noite, uma hora, todos os dias, fazendo rosca em prego. Vocês não vão entender essa, né? E o fato é que isso durou um tempo, deu para arranjar um dinheiro suficiente para eu comprar outras máquinas, tornos, aí eu aluguei um galpão, passamos a ter cerca de 10, 12 empregados lá nessa empresa, e enquanto isso, eu fazia as outras minhas atividades todas normais, e eu entrei com um pedido de financiamento no BNDES, na FINEP, que era ligado ao BNDES, e eles me deram financiamento, foi o maior financiamento da história em relação ao capital existente, até hoje, no BNDES. com isso, eu consegui importar uma máquina americana, várias máquinas alemãs, e comprar várias máquinas brasileiras, e construir um prédio de 2.500 metros quadrados, num terreno de 10 mil metros quadrados, em Guarulhos, sem nunca ter posto um tostão meu, nem meus irmãos que ficaram sócios, sem ter posto um tostão lá. Então, bom sucesso, uma empresa extraordinária, existe até hoje, o maior fabricante, talvez, de parafuso inoxidável do país, e um sucesso, uma realização, imagina que bacana ter criado uma empresa, e ter tido esse sucesso. Só que é o seguinte, quando a máquina americana veio, tinha encerrado um incentivo fiscal, a lei de incentivo fiscal, então ficou no porto retida, e tinha que rever essa lei. E por ter ficado no porto, foram incidindo os custos do porto, e tudo mais, ou seja, foi praticamente impossível, dois anos mais ou menos, eu fiquei tentando conseguir pagar o problema que teve. E um dia, já não vendo nenhuma alternativa, e íamos quebrar, alguma coisa do gênero, eu fui para casa, falei com uma lente, disse, mas eu queria dar um pulinho aqui no barco, era em frente, jantamos normal, e depois de jantar, eu me sentei com ela, no carro, e disse para ela, olha, acontece o seguinte, aquilo, aquilo, assim, que você está sabendo, não tem mais jeito, nós vamos ter que fazer o seguinte, vender a casa, e outras coisas, que a gente tinha comprado, a duras penas aos poucos, em prestações, e vamos ficar sem nada, e vamos ter uma bela dívida, e vamos começar tudo de novo. E ela me respondeu, tá bom. Eu disse assim, vou explicar de novo. E contei tudo, que a gente ia perder tudo, 100% que íamos conseguir, e ficar com dívida de vários anos. Ela disse, tá bom, eu entendi, mas se é assim, vamos brigar de novo. Por essas e outras, que a gente acaba respeitando as pessoas, não é isso? O fato é o seguinte, o fato é que, eu estava, eu era surpreendente do Grupo Itaú, na ocasião. Eu podia ter usado a posição que tinha, para conseguir alguns resultados especiais, mas é o meu jeito, eu nunca teria usado, vamos dizer, esses instrumentos, essas outras possibilidades. Então, mas o fato é que, alguém apareceu, ali há pouco, e conseguiu fazer um esquema, etc, tal, ele pagou a dívida, em resumo, eu acabei, mais ou menos, vendendo a empresa, sem renda nenhuma, depois de 10 anos de investimento, de esforço, de chegar lá. Mas, isso dá uma experiência tremenda, para a gente, não é isso? Então, vocês veem como é que é. Aí, eu, fiz outras coisas, entre outras, abri empresa. eu estou contando o aspecto de abrir empresa, está certo? Da vida. Aí, eu abri uma outra empresa, de consultoria, em 12 sócios, todos em pé de igualdade. Um economista, um advogado, até advogado, viu, Sérgio? Advogado, vários engenheiros, um comunicador, etc. Todos os meus amigos, eu conheci um grupo, conheci outro, conheci outro, e a gente reuniu, e fizemos uma empresa só. Um deles, por exemplo, advogado, foi o presidente da CVM, alguns anos atrás. Então, gente de excelente nível. Não funcionou. Duramos alguns anos, e acabamos vendendo a empresa, eu acabei vendendo a empresa, pelas dívidas fiscais que ela tinha, então, ficou bom, ficou zero a zero, viu que bom? Torceu, que bom, vendi, sem perder, muita coisa, não só esses anos, e o dinheiro que eu pus, esse tempo todo, né? E por que razão? Porque cada pessoa pensava diferente. Cada um assumia uma parcela da responsabilidade de maneira diferente. Cada um fazia a sua parte do jeito que ele achava que ele ia fazer. Se vocês estão achando alguma semelhança com algum negócio que vocês fazem hoje, é pura coincidência, não é? Então, em resumo, não deu certo, e eu encerrei essa empresa também. Até que nós abrimos outra empresa de consultoria, Marlene e eu, só nós dois. E essa empresa de consultoria foi a principal fonte de renda por muitos anos para nós, e nós vivemos uma série de experiências maravilhosas, peripécias e coisas do gênero. Então, essa empresa era a Gama Engenharia, que foi que eu tomava conta da parte financeira e o Henrique dos projetos. E muitas vezes era assim, você tinha um projeto, então você ficava super feliz, porque dois, três meses você tinha muito dinheiro. Aí acabava aquele projeto, até você conseguir outro projeto, e assim ia, e assim ia. Quantas vezes eu ligava para as pessoas, para os executivos de outras empresas, oferecendo o nosso trabalho, enfim, era uma coisa pavorosa essa época. E, numa dessas idas e vindas, o Henrique foi para o Japão, a trabalho do governo, se não me engano, do governo de São Bernardo do Campo, que você já era presidente daquela empresa em São Bernardo do Campo, para o SBC, Progresso de São Bernardo do Campo. Aí o Henrique foi convidado, porque tinha que ir para o Japão. E eu fiquei tomando conta. Bom, estava tudo bem, tudo esquematizado. Naquela época, trabalhava o Ciro conosco. Já trabalhava o Ciro na Gama Engenharia. Então, trabalhava o Ciro, trabalhava vários engenheiros, quando teve uma enchente. Mas aí me ligaram e falaram, olha, tem uma... Encheu, por causa da chuva, mas uma enchente violenta. Aí, quando eu cheguei lá na Gama, eram computadores pelo chão, os fios, porque era tudo ligado pelo chão. Então, falavam, você não pode entrar, porque você pode ter algum problema de choque, essas coisas. E eu via os documentos nadando, as coisas nadando lá no chão. foi a coisa mais impressionante que eu tenho de imagem da minha vida, foi aquele dia. E eu não quis contar para o Henrique. Eu resolvi tudo sozinha. Resolvi, chamei bombeiros e tal, resolvi. E foi até interessante, porque, depois que estava tudo certo, eu precisava saber o que eu fazia com aqueles papéis molhados, que eu sabia que era coisa importante, mas eu não sabia como fazer. Então, eu liguei para o Japão e eu não sei falar japonês, eu só sei falar ikura desca. Quem é japonês sabe o que quer dizer ikura desca. Quer dizer, quanto custa. Porque, quando uma vez nós somos no Japão, o Henrique me largou lá, eu falei, olha, eu só quero saber quanto custa, porque eu vou nas lojas e vou falar quanto custa. Então, eu entrava nas lojas e falava, ikura desca. E aí, o cara falava, eu fazia doma de gatô e ia embora. Então, eu queria falar com o Henrique lá no Japão e todo mundo que atendia, ninguém falava nada. Enfim, por que eu estou contando isso para vocês? Que é mais uma fase da nossa vida, mais um problema gravíssimo que aconteceu, mas que a gente conseguiu dar a volta por cima. Não é bem? Eu tive a fase executiva, assumi a função executiva em várias empresas, além das minhas, de empresas conhecidas no mercado. Uma delas, fui presidente de algumas delas, uma delas, essa que a Marlene falou, a ProSBC, uma grande empresa de quatro anos, fazendo uma série de coisas na região do ABC, lá muito grande. fui diretor do Banespa, hoje Santander, do banco, e fui também, além disso, eu fui superintendente do grupo industrial Itaú, com 27 empresas, com milhares de funcionários, por muitos anos. Isso foi uma experiência espetacular, para lidar com pessoas, clientes, fornecedores, bancos, acionistas, essa coisa toda. E eu tinha carros à disposição, dois carros, pelo menos, à disposição, foi a época que a gente começou a fazer lá a faculdade de direito à noite. Sem o carro, sem o motorista. Sem o motorista, deixava o carro da empresa, pegávamos o nosso e íamos embora. Aliás, eu fiz também com ela, porque eu não tinha o que fazer, então eu fiz o vestibular junto com ela, entramos juntos, e eu fiz a faculdade à noite também, já que eu não tinha o que fazer naquela hora, eu fiz isso daí. Nesta empresa, no grupo Itaú, a gente construiu quatro fábricas de cimento, e uma de fertilizantes ao mesmo tempo, era um investimento em torno de um bilhão de dólares, que era a minha responsabilidade. O salário era excelente, eu tinha alguns aviões executivos pela empresa. Bom ou não? Então, um dia, eu estava falando com o ministro da Fazenda, importante, né? Nesse dia, era o dia do aniversário da Rosana, justamente, minha filha mais velha, em São Paulo, e eu estava no Rio de Janeiro, conversando com ele. Então, a pergunta é, o que é esse sucesso? O sucesso é eu ser controlado pela empresa ou eu controlar a minha vida? Eu fazia as coisas que eu estava querendo mais, ou será que as coisas que estavam dizendo o que eu tinha que fazer? Então, o que é o sucesso? Você está bem, você ganhar dinheiro, você ter muitos resultados financeiros. O que é o sucesso de um executivo? Eu já encontrei, várias vezes, empresários, amigos meus, os anteriores, ou novos que eu fiz, e eu bato um papo com eles, e eu vejo, o indivíduo tem alto nível, tem lá o seu carro, com motorista, aquela coisa toda, e está muito bem. Aí, eu digo o seguinte, olha, o que tal? Você gosta de tênis? Ele diz, eu gosto, sim, gosto de tênis. Falei, vamos jogar um tênis? Ele diz, vamos. Eu digo, que tal amanhã cedo? É uma quinta-feira, por exemplo. Eu disse amanhã cedo, não posso, porque eu estou na empresa. Falei, bom, e que tal amanhã à tarde? Amanhã à tarde, eu não posso, eu estou na empresa. Eu posso, hoje em dia. Essa é a razão que eu falei, uma das razões que eu fiz esse negócio. Hoje, terças e quintas de manhã, eu jogo tênis. Segundas, quartas e sextas, eu faço musculação, corro e tudo mais, com o Marlene, está certo? Então, quer dizer, o que é a diferença do sucesso do executivo? No grupo Itaú, eu tirei, em vários anos, um período, um mês, de férias. Não tirei férias em nenhuma outra ocasião. Ou seja, o sucesso do executivo, significa, o afogamento seu total, o afogamento do executivo, pelo seu tempo. Isso quer dizer o seguinte, não há que, se vocês encontram alguém, que tem muito sucesso, que é uma pessoa, executivo, de alto nível, não se limitem, em convidá-lo, porque, ele pode estar, querendo o tempo livre, como eu quis. Eu fiz o lado, universitário e tecnológico também. E, estou contando isso tudo, para vocês entenderem depois, por que eu escolhi a Eman. Eu fui professor, da Universidade de São Paulo, e da FEA, da Economia. Fui diretor da FEI, da Faculdade de Engenharia Industrial, há vários anos. Fui surpreendente do IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica, e presidente da BNT, Associação Brasileira de Norma Estética. Você ser professor, ainda mais, quem teve a origem, que eu tive, vamos dizer assim, você ser uma pessoa simples, e sem recursos, você ser professor, ou ter essas posições, evidentemente, é status, é uma coisa, é uma realização, é uma coisa importante. Mas, o que acontece? Você, como por exemplo, o professor, você tem aulas toda semana, você tem horários, 8 da manhã, das 8 às 10, das 8 às 10, terça e quinta. E eu nunca faltei. Quebrei a perna, jogando futebol, claro, mas eu dei as aulas todas. Fiquei 100 dias engessado, 60 dias com o pé no ar, e 40 no toquinho, mas eu dei todas as aulas, e chegando no horário, fosse seminário, ou fosse aula, eu chego no horário, que está marcado. E, tem uma série de limitações, os ganhos são limitados, você não pode fazer viagem, é difícil repor, e tudo mais. Em termos de locais, eu trabalhei no Brasil inteiro. Eu trabalhei em consultoria, atividades outras, em Porto Alegre, trabalhei em Florianópolis, trabalhei em Curitiba, trabalhei em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Salvador, e Belém. Então, conheço bem, e trabalhei anos, nesses lugares, às vezes mais tempo, deixando a família também, por, às vezes, uma semana, sem ver, e tal, como no Rio, por três anos, trabalhando de segunda a sexta, e só vendo a família, no sábado, e domingo. A pergunta é, por que, que eu fui fazer a EMA, então? Não é? A troco de que, que você vai fazer a EMA, tendo uma vida assim, uma experiência desse estilo? Lembra-se das oito razões, que foram dadas, por aquele especialista? Nós podemos percorrer, as oito razões? Quem sabe, cada uma delas, valha, para vocês, e vamos avaliar, quanto valeria para mim, neste processo? E eu vou inverter, aquela ordem que eu falei, começando, a primeira razão, foi ter um negócio próprio. Ter um negócio próprio, pode ser uma razão, para alguém fazer, qualquer negócio, inclusive, esse negócio, abrir um negócio, né? Por que? Ter um negócio é bom, você sente uma realização, você é dono de alguma coisa, você tem lá, se você tiver uma fachada, uma loja, você põe o nome na fachada, com o seu nome, é um nome que você crie, não é uma coisa gostosa, é importante. É uma razão, para fazer um negócio, algumas pessoas, fazem um negócio, para ter esse negócio, para ser donas de um negócio. Ora, tem o lado complicado, que é o lado o quê? Você precisa de capital, você tem um risco tremendo, você tem empregados, você tem que encontrar os estoques, tem que fazer compra, tem que fazer venda, tem que ter contabilidade, tem que pagar os impostos, está certo? Até quem abra negócios compulsoriamente, mesmo que não quisesse abrir. Por quê? Tem uma pessoa aqui, por exemplo, que eu estou vendo, que me contou. Ele era um técnico, começou a fazer esse negócio, passou para o lado comercial. Teve muito sucesso, aí passou a assumir uma coordenação de contas. Aí passou da coordenação de contas para regional. Aí teve tanto sucesso que virou diretor latino-americano. Tanto sucesso que o presidente falou, esse não é perigoso e mandou embora. Não é isso? Então, aos 35, 40 anos, teve que arranjar o teu emprego. E você arranja o teu emprego? Aos 35, 40? Difícil. Conclusão, ele abriu uma empresa para fazer consultoria. Então, vocês vejam, ter um negócio próprio, às vezes, é uma razão suficiente para fazer qualquer negócio, inclusive a Emwey. A Emwey é um negócio próprio, é um negócio interessante que muita gente não percebe. É um negócio próprio, só que tem uma diferença. É um negócio próprio que você pode ter um nome, se você quiser dar um nome, fantasia para isso. O nosso negócio chama-se Meganet. Meganet. Mega quer dizer o quê? Grande. Mas vem de M, de Marlene e H, de Henrique. Entendeu? Mega. Por isso que deu Meganet. Ficou grande, nada contra. Está certo? Mas é um nome fantasia e é gostoso ter. Só que, você não se precisa preocupar com a contabilidade, com os empregados, com a administração, com o imposto, aquela coisa toda tradicional. Então, Emwey é um negócio próprio, uma excelente razão para quem quer ter um negócio próprio, sem as complicações do negócio tradicional. Segunda razão que o autor lá diz é o seguinte, é desenvolvimento pessoal. Você pode querer fazer um negócio para ter desenvolvimento pessoal. Como é que você melhora? Como é que qualquer pessoa melhora? Estudando, lendo, vivenciando as experiências de vida, não é isso? Hoje, vocês veem, a quantidade de cursos que tem de pós-graduação, os MBAs que tem, é uma quantidade muito grande, não é? E todo mundo sabe que se ele não estudar, se ele não fizer alguma coisa, ele não vai ficar diferenciado no mercado. Hoje em dia está acontecendo tanta gente estudando que nem isso está diferenciando mais no mercado. É condição mínima, não é? Pois é, este nosso negócio aqui tem um sistema de apoio espetacular. Você vê, que tem CDs, manuais, livros, eventos, e essas coisas todas dão um ensinamento, uma orientação para a gente, uma capacidade de desenvolvimento que eu, por exemplo, como professor, especialista e consultor em uma porção dessas atividades, nunca vi nenhum sistema tão bom quanto esse. O esquema da gente ter reuniões semanais, chame como chamar, opens, reunião aberta, o que for, o sistema de você ter um evento mensal, com aprendizado de vida de algumas experiências, você ter os CDs que estão ouvindo isso, você ler os livros e tudo mais, é um material riquíssimo que permite o desenvolvimento pessoal. Nós conhecemos, vocês também com certeza conhecem, pessoas que nem estão fazendo negócio mais, mas tiveram um sucesso muito grande na vida pelo desenvolvimento pessoal que eles conseguiram nesse negócio, não foi? Então, conclusão, esta segunda razão cabe muito bem neste negócio da Emo, o desenvolvimento pessoal. Sem dúvida, é espetacular para obter desenvolvimento pessoal o negócio da Emo. O terceiro motivo que ele coloca é ajudar outras pessoas. É um motivo para alguém desenvolver uma atividade, se dedicar à vida. Se a gente pega a Zilda Arnes, para dar um exemplo conhecido de todos, ela é coordenadora da Pastoral da Criança, já foi candidata a Prêmio Nobre pelo Brasil e tudo mais, e tem gente que ajuda a GRAAC, que ajuda a ACD, que ajuda uma porção de coisas. O prazer deles, a realização deles é ajudar outras pessoas. Como é que é na Emo? Na Emo só funciona se você ajudar outras pessoas. Este processo aqui é um processo de ajuda mútua. Ou você ajuda uma série de pessoas, você não vai ter sucesso. Você só ganha dinheiro se uma série de pessoas ganharem dinheiro. Então, neste negócio aqui, se você estiver procurando uma atividade que ajude pessoas, a atividade Emo é absolutamente 100% interessante. Nós, no caso, sempre gostamos de ajudar pessoas, nos demos muito bem nesse negócio aqui. Uma quarta razão dada pelo autor é conhecer gente nova. Eu estava conversando aqui antes da reunião com uma pessoa que trabalhou por 20 e tantos anos, ele me disse, o Ayrton, cadê? Trabalhou 20 e tantos anos, não é? Na marinha, em barco, embarcado. Então, ele não tinha contato com pessoas, não é? Carga e tudo mais. Então, ele estava comentando o quê? Ele contou isso para mim, eu falei que ia abordar mais tarde. Que conhecer pessoas é uma atividade padrão aqui dentro da gente. E há gente que desenvolva atividades só para ter essa convivência social. Conhecer pessoas. Ah, eu não quero ganhar dinheiro, não quero fazer nada. Eu só quero conviver com pessoas, conhecer gente nova. Nesse negócio aqui, você participa naturalmente, seja num evento desse em que você vê pessoas que você acaba conhecendo, porque de uma maneira ou de outra tem relações, mesmo não sendo do seu grupo, como Marisa e Sérgio, por exemplo, que não são do nosso grupo. nós viajamos dezenas de vezes juntos pelos prêmios da Emo e acabamos nos relacionando. Eu conheço o filho, conheço a filha, temos relações diretas com eles até, e gostamos muito dos filhos deles, independentemente do negócio aqui. Mas isso é decorrente do negócio. Quer dizer, o negócio é um provocador de relações extraordinárias. fazer relacionamento passa a ser parte da nossa vida. Então, conhecer gente nova passa a ser um processo normal da nossa vida. E esse negócio aqui é espetacular para isso. Vocês vejam que, Malene e eu, já estamos há bastante tempo nesse negócio. Nós desenvolvemos esse negócio em uma porção de países. O que acontece se a gente chegar na Argentina, em Buenos Aires? que táxi que nós vamos pegar? Não vamos pegar táxi. Com certeza absoluta. Por quê? Vai ter alguém lá que é muito chegado a gente, muito querido da gente, que vai estar nos esperando. Se nós formos a Puerto Madryn, que é Patagônia, sul da Argentina, não vou pegar táxi. Se nós formos para Santiago do Chile, ou para Uruguai, ou para o México, ou para a Espanha, ou para Portugal, ou para o Japão, eu não vou pegar táxi. Nós não vamos pegar táxi. E vai ter alguém nos esperando com todo carinho, com toda alegria, alguém que é muito querido por nós. Então, conhecer gente nova é absolutamente atendido por esse negócio. Quinta razão, aposentadoria precoce. Bom, quem gostaria de estar rico aos 40 e se aposentar de vez? Opa! Alguém não levantou a mão porque falou eu já passei dos 40. Tá bom? Aposentar-se com a idade que você tiver. Quem gostaria? Agora todo mundo levanta a mão. Tá certo? Tá bom. Então, o que acontece? Aposentar-se é um modo de dizer. Evidentemente, não quer dizer parar de fazer coisas, nem mesmo parar de trabalhar. a diferença aposentar-se quer dizer você ter a opção de fazer o que você quiser. Na época, você tem condições que em outra coisa que outra atividade que você tem condições de chegar a uma aposentadoria precocemente e rapidamente com a idade que for. Se você começar agora e levar seriamente esse negócio em 3, 4 anos 5 anos você está aposentado. Esse é um fato vamos dizer indiscutível internacional conhecido repetido a limitação está em fazer o que tem que ser feito. E esse fazer o que tem que ser feito nós vamos falar na segunda parte. Agora é só a parte do porquê fazer esse negócio. A Amway gera prêmios muito bons vocês sabem disso de vez em quando vem um dinheiro bom aí mas o que ela gera de muito interessante eu, por exemplo gosto de fazer coisas eu gosto de lazer eu gosto de mergulhar eu gosto de jogar eu gosto de fazer esporte eu gosto de mexer mas eu gosto de trabalhar também eu gosto de estar com vocês eu gosto de estar nos países eu gosto de estimular as pessoas eu gosto que as pessoas cresçam. Né? Esse é uma aquilo de ajudar as pessoas faz parte vamos dizer do meu espírito. as pessoas que estão comigo crescem eu me incomodo profundamente mais do que eles às vezes, tá certo? Eu fico realmente bastante incomodado. Eu gosto de fazer coisas então uma das coisas que eu aprendi tanto na teoria na escola como professor quanto na experiência pessoal por ter tido executivo quanto na Amway por ter aconselhado e falado com centenas ou milhares de pessoas foi fazer o que se chama coaching coaching é treinamento administrativo de alto nível. Então eu fui contratado alguns anos atrás convidado para fazer coaching de um presidente de multinacional de uma multinacional muito grande aí conhecida. É bom por que não? Bom é gostoso o trabalho é um desafio o desafio do coaching é o seguinte o indivíduo é extremamente bom considerado um dos mais inteligentes do grupo e candidato a assumir a presidência mundial só que ele tem algumas limitações e a ideia do coaching é o seguinte num prazo seis, oito meses aí um ano eliminar essas limitações dele tirar as limitações falei bom desafio vou trabalhar em fazer isso dá para fazer com qualquer pessoa isso desde que paguem aquilo que eles pagaram não, não é brincadeira aí o que acontece evidentemente eu pedi alto por que razão? porque eu não estava precisando eu fazia isso só de diversão e sabe como é que é sempre na hora que você não precisa você pede e eles pagam então pagaram valores que eu nunca imaginei que eu pudesse ganhar na parte de consultoria mas é assim agora por que eu fiz isso? por que eu fiz o coaching? porque eu quis entendeu? então essa possibilidade de você fazer o que você quer está dentro do conceito da aposentadoria precoce que nós estávamos falando deixar uma herança é a sexta razão que ele disse bom, os jovens não se preocupam com isso o pessoal pensa neles mesmos está certo ou não? e está certo mesmo tem que pensar neles mesmo porque eles são jovens demais tem que crescer tem que fazer a sua vida o filho da Marisa por exemplo tem que ir lá está pensando nele e acabou tem que lutar pela vida dele aí vai acontecer o que? ele vai crescer vai casar vai ter filhos e começa a mudar a perspectiva ele gostaria de deixar alguma coisa deixar um legado às vezes se não para os filhos para a sociedade você pega o Bill Gates por exemplo ganhou tanto dinheiro o que ele fez? abriu uma fundação de bilhões de dólares e está ajudando certas certas atividades que são importantes vamos dizer assim no conceito dele e são mesmo no conceito mundial de ajudar a tratar doenças e tudo mais e disse para os filhos vocês vão ter que dar o duro aí não adianta que eu não vou deixar esses bilhões de dólares para eles não não sei se você sabe disso ele já falou isso ele disse para eles vocês vão ter alguns dezenas de milhões de dólares mas mais que isso não vão ter bom tudo bem tudo bem né gente a Amway é um negócio hereditário até o Ayrton me perguntou eu falei isso né então uma vez que você entre e renove todos os anos isso aqui vai valer para você para os seus filhos seus netos e tudo mais vocês vejam o seguinte existe uma pessoa chamada Dexter Yeager alguns conhecem não conhecem foi o criador do sistema nos empresários diamantes de maior sucesso da história da Amway o que que aconteceu nós conhecemos os filhos deles a maioria das coisas ele não trata mais quem trata são os filhos nem do negócio dele quem ficou com o negócio dele foram os filhos que administram o processo e que continuam tocando diz passagem que ele tem oito filhos e uma das um dos filhos é uma filha não entrou no negócio vocês veem vocês veem que cada um pensa do seu jeito tá certo sétima razão que ele comentou mais tempo livre e eu deixei isso para penúltimo lugar para dizer o seguinte essa foi a minha razão não é quem tem tempo livre geral os aposentados nem sempre também porque tem uma a renda deles em geral é baixa eles tem que dar um duro danado para conseguir complementar a renda mas a ideia é a seguinte quem gostaria de ter o tempo livre para entre aspas aproveitar a vida exatamente essa era a minha intenção eu queria aproveitar a vida eu queria estar com a minha família eu queria estar com as minhas filhas minhas netas hoje em dia eu queria estar passeando eu queria estar fazendo o que der na telha de nós dois eu gostaria de fazer isso então não adianta você ganhar dinheiro deixa eu só contar um caso que eu me lembrei que ele falou das filhas ele foi numa dessas viagens que ele tinha que fazer como executivo e ficou muitos dias fora e a Denise era pequenininha pequenininha então eu fiz assim com as meninas o papai vai chegar então a mamãe vai tocar no piano uma música e vocês vão cantar para ele e era aquela música do Roberto Carlos eu tenho tanto para lhe falar bom aí ele chegou as meninas todas as três lá esperando aí a Denise olhava para o pai assim eu te conheço de algum lugar as meninas ficavam assim quem será esse homem a Denise e a Débora a Rosana é mais velha ela já sabia que o pai era o pai mas a Denise lembra bem ela ficou com medo porque ficou tanto tempo fora ela cantava mas ela cantava com o olhinho assim quem será esse homem esse é o sucesso que a gente fala o sucesso de repente a fila não reconhecer você porque você teve que ficar muito tempo fora de tal modo que ela não soubesse quem mais é você quando eu ouvi o plano justamente o rapaz apresentou um péssimo plano eu já contei isso várias vezes e eu ouvi só quando ele falou e aí você vai ter tempo livre e aí ele continua eu falei será que eu vi certo o que ele falou se fosse verdade esse negócio que vai dar tempo livre me interessa aí eu quis saber mais ele explicou muito mal eu vim embora para o Brasil se foi nos Estados Unidos aí eu procurei fuçar aprender e tudo mais quando eu descobri que realmente isso aqui podia dar tempo livre era um negócio muito sério e é por isso que eu fiz então vocês vejam como é que é não 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 se limitem de novo a convidar este ou aquela pessoa veja você não sabe qual é o valor importante para ele o que ele está buscando então convide de todo modo as pessoas que você querem convidar e por último eu deixei a liberdade financeira que parece ser o elemento mais importante e mais fundamental para as pessoas todas o que mais traz a razão principal né disso aqui então é outra história o que é liberdade financeira não é ser multibinório não é ser Bill Gates com bilhões de dólares é você não ter a preocupação de pagar as contas amanhã ou depois é você gastar o cardão de crédito como instrumento de facilidade de pagamento e não como elemento de financiamento com juros absurdos que tem né é você ir no restaurante e nós vamos num restaurante perto de casa que é baratinho e é gostoso vamos juntos né no Abruzzo e fomos lá outro dia não sei onde aí também não faz o caso que se custe 12 reais o almoço como custa lá e é ótimo ou custar 150 o almoço a gente pode pagar eu prefiro pagar 12 mas mas podemos pagar não é essa a restrição né então vocês vejam a não ser como é que você pode conseguir essa liberdade financeira você pode conseguir se você nasceu de família rica você recebeu uma herança qualquer que você não sabia se você ganhar na loteria de algum modo se você for um cantor um escritor de sucesso ou então você trabalhando 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 e mesmo assim com habilidades especiais se você for um médico um arquiteto especial tem que trabalhar muito para conseguir reunir os milhões ou fazendo uma empresa que dê certo e vocês sabem como é que é a empresa que dá certo é uma em centenas ou milhares para deixar a pessoa acumular os milhões necessários para te dar depois a liberdade econômica financeira qual é a única alternativa para uma pessoa em poucos anos sem capital sem risco sem se matar de trabalhar chegar a uma liberdade financeira na opinião não minha também na minha mas não na minha na de Robert Kiyosaki o autor do Pai Rico Pai Pobre só com marketing de rede e no marketing de rede a empresa principal mais próspera mais tradicional mais forte chama-se Amway não é então vocês vejam como é que é Amway dá isso tudo é uma segurança nos deu tempo dinheiro tranquilidade amigos em todo o mundo então a nossa pergunta que fica é mais ou menos o seguinte você vai fazer Amway você faz por que motivo existe uma expressão que a gente costuma dizer que muita gente faz as coisas pelo prego aquela aquela história conhecida mas convém deixar registrada de todo jeito não é do cachorro que estava uivando e aí alguém chegou perto e falou assim esse cachorro é seu eu disse é e por que que ele está uivando chorando desse jeito ele disse não é porque ele está sentado em cima de um prego não mas se está com um prego que está incomodando de tal modo que ele está uivando e está chorando por que que ele não se levanta é porque não está doendo tanto então a pergunta é você tem algum prego esse seu prego está doendo o suficiente ou você está mais ou menos acomodado e melhor do que isso tirando o prego você vai fazer o que você vai viver por o que por que futuro que você deseja por que resultado que você deseja por que das razões que eu mencionei que você deseja ou seja nós temos uma expressão no nosso negócio que define isso por qual sonho que você vai fazer esse negócio então decida-se por prego ou por sonho faça é uma este é o final do programa que você se inscreva e se inscreva no nosso canal não se inscreva no nosso canal Obrigado.